Música Fala nação havaiana, durante a semana pelos dias 30 de maio a 1º de junho ocorreu mais uma observação técnica das categorias de base aqui no campo do CFA Música Esse é um processo que o clube faz tanto na iniciação quanto na formação no caso da iniciação, uma vez por mês o Luca, que é o nosso observador das categorias de iniciação ele abre um link para as pessoas em geral, da sociedade em geral que queiram colocar os filhos, os menores até 13 anos, de 8 a 13 anos para serem observados dentro do Havaí então é um processo aberto, que eles podem fazer um cadastro via esse link então tem um contato via WhatsApp, que cada responsável faz o cadastro e aí uma vez por mês as crianças cadastradas, elas vêm para o CT e têm essa experiência de estar dentro do CT junto com a comissão técnica por 3 dias normalmente as terças, quartas e quintas da última semana de cada mês Para nós é muito importante isso aí cada vez mais a gente está dando um foco especial para essa situação porque nós recebemos os garotos aqui de todo lugar do país é um processo que a gente faz de inscrição para as avaliações que a gente denomina como avaliações especiais então a gente tem essa ideia de que a gente pode uma hora ou outra encontrar um talento desse que possa nos favorecer depois na nossa categoria de base e futuramente se tornar um atleta profissional do clube Pois é, então, além de a gente não desfocar dessa situação de visitar os projetos, as comunidades a gente tem também essa continuidade nesse trabalho de fazer com que a gente traga essas crianças ou adolescentes aqui no clube, no CT de treinamento, para fazer essas avaliações sendo que no final de cada avaliação dessa a gente passa todo o encaminhamento com o garoto dizendo por que ficou, por que não ficou mas a gente procura sempre ficar com dois ou três garotos para que a gente não perca a credibilidade do nosso trabalho também e tentando que a gente faça com que esse menino dentro do nosso clube consiga desenvolver o potencial e futuramente, como eu falei, a gente possa chegar no nosso profissional e ter sucesso com esses meninos Um dos objetivos é aproximar a sociedade, a comunidade havaiana que está no entorno aqui do nosso CT, do nosso estádio para que possa cada vez mais estar próximo do clube se familiarizando com os nossos processos, com o nosso dia a dia A partir disso, também tem o processo de conhecer os potenciais jogadores que podem fazer parte do quadro de iniciação e de formação do Havaí Então é um processo, tanto de identificação com a sociedade, com a comunidade havaiana mas também de observação de potenciais jogadores Então a gente abre as portas do CT, traz a comunidade para dentro faz o processo de uma observação contínua aqui por três dias e depois a observação externa em cada projeto das crianças que aqui vêm para quem sabe também a gente consiga fazer a captação de potenciais crianças e jovens a fazerem parte da cultura de futebol do Havaí E a ideia é aproximar o Havaí realmente da comunidade da Grande Florianópolis Aproximar o clube, e isso através dessas avaliações, isso é possível porque não é só os atletas que vêm fazer a avaliação todos os pais, avós, representantes dos atletas eles acabam vindo, muitos pais, relatam para a gente O neto fazia muitos anos que não vinha aqui na Ressacada e a partir do momento que vem trazer o neto para fazer a avaliação trazer o filho, um sobrinho, ver como está bonita a Ressacada o centro de treinamento, conhece a loja do clube, conhece o próprio estádio que é aberto ao público, então é essa a intenção nossa de trazer, levar realmente o Havaí a ser cada vez mais próximo da comunidade da Grande Florianópolis Música Não se esqueça de acompanhar todas as informações da base nas redes oficiais, no Instagram, arroba a base do Havaí e no Twitter, arroba a base Havaiana Eu sou Vivi Marques, informação oficial do Leão é na TV Havaí Luta Havaí! 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 Luta Havaí